Então vem galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera galera esse item já está disponível agora com 30 cópias beleza Pessoal quer ter a chance de tá ganhando Robrox fácil tem um vídeo aí descrição do vídeo comentário fixado Galera vai lá assiste o vídeo pra você tá entendendo o que que você tem que fazer Depois você volta aqui comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox beleza Pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais o like é de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pessoal para pegar esse item nesse mapa precisa estar nesse grupo aqui todos os links descrição do vídeo Então galera não está no jogo como que funciona o jogo a cada um segundo você vai ganhar um ponto aqui de relógio E você precisa de caixas de leite como ganhar caixa de leite você tem uma espada você vai equipar sua espada Aí vai ter que tá tentando matar a galera aqui cada um que você matar você vai tá ganhando uma caixa de leite aqui Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui mas vamos ver vamos ver O cara fugiu saiu correndo vamos ver se esse aqui vai tentar entrar na batalha aqui com o Japinha matei ele Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui bora Então galera se eu morrer aqui eu vou perder minha caixa de leite é só para avisar a ninguém quer vir o pessoal tá tudo com medo Aí matei mais um recomendo você vir aqui guardar a galera E vem aqui deposita que a caixinha de leite beleza porque para você não perder porque se eu morrer lá eu vou perder Aqui não eu posso morrer minha caixinha tá salva aqui então a gente precisa de caixa de leite e dos pontos de relógio beleza E aqui tá o item novo para pegar o item novo 400 caixa de leite 320k de ponto de relógio junto é só clicar aqui E tá reivindicando o item tem esses outros itens aqui também beleza mas esse é o novo que acabou de chegar Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal Valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau